Cidadania e segurança pública, apoio cultural, o Grione Concessionária Chevrolet, nossos caminhos sempre levam até você. Rodo Alto Pneus, revendedor oficial Good Year, imobiliária modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fatisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, direito e ciências contáveis, Fatisma, dois caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança. Sempre agradecendo a sua audiência, a sua sugestão de pauta e estar sempre conosco durante todas as semanas no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje, mais uma vez, estamos fora dos nossos estúdios. Essa importância de nós irmos caminhando, nos projetando nos locais aqui em Santa Maria, é justamente para que o senhor e a senhora que nos assistem semanalmente, possam também verificarem como funciona, qual o funcionamento da nossa cidade, o que a nossa cidade tem a oferecer, o que tem a nossa cidade para nos produzir coisas boas que nós sempre esperamos dentro da nossa rotina em sociedade. Antes de darmos início a este programa, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores culturais. Casa do EPI Compromisso com a Segurança do Trabalhador Fadisma, com a missão de educar sempre, dois caminhos e um futuro de oportunidade Uglione, 75 anos acelerando sonhos, Rodo Alto Pneus, revendedor oficial Goodyear, Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis, e Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Bem, hoje nós estamos aqui na Minami Motors, a Minami Motors que tem sede em Camobi. Por que estamos aqui na Minami Motors hoje? Porque hoje vamos tratar dentro do grande objetivo do nosso programa, vamos tratar exclusivamente a parte de cidadania. Este é o objetivo do nosso programa de hoje. Por que? Porque a Minami, a Honda, tem um projeto, tem em andamento uma situação muito importante para a nossa cidadania. E isso chama muito a atenção do programa e nós queremos trazer até você o conhecimento para que você saiba o que está funcionando dentro deste projeto. Este projeto se chama, é, Programa Honda Conduz. O Honda Conduz é de acessibilidade. E como diz na chamada da acessibilidade, a Minami não tem limites quando se trata de facilitar a sua vida. Isso chama a atenção do nosso programa e por isso estamos aqui na Minami com o seu diretor, diretor, que é o Robert Clive, que é o diretor da Minami Motors. Robert, grande prazer em nos receber aqui na casa de vocês e também dizer que é um orgulho nosso quando nós temos conhecimento, por exemplo, dessa situação que está acontecendo com a Honda, com a Minami, em trazer a um público muito importante esse tipo de oportunidade. Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estarmos aqui e também agradecermos por estar nos recebendo e dar essas explicações. Enfim, nós vamos fazer um bate-papo aqui muito descontraído em forma de uma conversa e explicando o que é esta grande novidade da Honda. Primeiramente, eu quero te agradecer, Cornel Vargas, pela oportunidade que o senhor está dando para a Minami, porque, de fato, esse programa é um programa muito interessante porque ele permite, a Honda teve uma preocupação, sempre teve uma preocupação muito grande com a pessoa, com o ser humano. E dentro dessa linha, ela sempre se preocupou em facilitar a mobilidade, facilitar a mobilidade das pessoas, principalmente as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, que são nossas, hoje, classificadas pessoas com deficiência. Então, como você mencionou, esse programa Honda Conduz é um programa muito interessante. Ele já existe desde 1997, quando a Honda inaugurou a sua primeira fábrica de automóveis no Brasil. E ela já trouxe esse programa, que é um programa que traz de fora, do Japão, há muitos anos, e ela procurou trazer esse programa aqui para o Brasil. Isso faz com que você facilite a vida do portador, da pessoa com deficiência, para a sua mobilidade. Porque já existe uma certa dificuldade. Nós estamos, hoje em dia, no Brasil, focados e olhando isso com muita atenção. E a Honda já olha isso há muito tempo. E esse, na verdade, a intenção da Minami é tornar mais público esse programa para facilitar a vida de quem realmente precisa. Robert, uma coisa interessante que me chamou a atenção, e acaba um assunto vindo em consequência do outro. Nós tivemos aqui em Santa Maria, há bem pouco tempo, uma nova aprovação dos sistemas de concessão do transporte dos táxis. E uma das coisas que a Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria não abriu mão foi o fator de ter um percentual de veículos adaptados para o recebimento dessas pessoas. Por que isso aí, Robert? Porque o que nós vimos normalmente são táxis comuns, são veículos de passeio comuns, e que ao pegar este passageiro, apanhar este passageiro com deficiência, o que acontece? Esse passageiro com uma cadeira de roda, por exemplo, que nós estamos vendo aqui, ele tinha uma dificuldade muito grande em colocar o passageiro dentro do veículo, logo depois de colocar o passageiro, colocar a sua cadeira de roda dentro do veículo. Então, o que está havendo aqui, Robert, é que a Honda, preocupada com tudo isso, ela tem aí uma ótima ideia e tem uma ótima opção para também fazer do carro fit um transporte de passageiros com esta adaptação. E que, ou seja, não existe a necessidade, aí eu acho que está a grande importância, não existe a necessidade nenhuma de se fazer adaptações, porque o carro já está pronto. É fato, é verdade, é verdade. O fit, ele é um carro que foi pensado para que você tenha a maior acessibilidade possível. Um exemplo que a gente depois vai mostrar é, por exemplo, a abertura da porta. A porta do fit, ela abre em três estágios, diferente de outras marcas. Por que isso? Primeiro, porque no primeiro estágio, se você está dentro do veículo, te facilita o apoio. O apoio para? Para se mexer. Para se mexer. E em segundo, no último estágio, você facilita a entrada e a saída de dentro, porque ela praticamente abre a 90 graus, que é como você mencionou, a exigência da mobilidade. Você hoje vai entrar no veículo, se você tem qualquer dificuldade de locomoção, as portas abrem muito pouco e você não consegue se apoiar para depois se deslocar e sentar dentro do carro. E ao mesmo tempo, com relação ao caso, por exemplo, da cadeira de roda, o fit é um veículo que você coloca a cadeira de roda inteira no porta-malas sem desmontá-la. Ele tem essa capacidade. Isso tudo porque ele foi pensado e planejado para isso. Somado ao fato de que, além disso tudo, a Honda também se preocupa com a segurança do indivíduo, no que se refere à integridade física. Ou seja, o Honda é projetado para que, no caso de um acidente, que a gente sempre espera que não aconteça... Correto, mas temos sempre que trabalhar com a prevenção. Esse também é um dos grandes objetivos do nosso programa. E, infelizmente, no Brasil, os números são assustadores. 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 Ou seja, você tem uma preocupação da Honda, a construção de um veículo Honda é feita de forma que, no caso de um acidente, a deformação da carroceria vai acontecer conforme foi programada. Ou seja, na produção e no projeto, todos os assustadores aplicados naquele veículo são aplicados de forma que você possa deformar o veículo dentro de um limite. Ou seja, ele vai deformar até chegar na cabine. Chegando no ponto, ali o habitáculo de segurança não tem mais deformação. Porque não pode nada invadir a cabine para a pessoa sair com a sua integridade física total. Que é pensando sempre na integridade física dessas pessoas. Exatamente. Importantíssimo. E, Robert, o que nós vemos no país como um todo é que, há muito pouco tempo, o Brasil começou a se preocupar com esse termo importantíssimo que é a acessibilidade. O que nós vemos, normalmente, nas grandes cidades, enfim, são dificuldades de locomoção em calçadas, rampas de acesso. Tanto é que a nova legislação já no Rio Grande do Sul, envolvendo a parte de bombeiros, a parte de prevenção de incêndio, ela também já traz um capítulo muito importante na situação de acessibilidade. Então, por isso que nos chamou a atenção, e eu reforço aqui mais uma vez ao nosso público, da importância de nós estarmos hoje aqui, Robert, porque é de suma importância que, cada vez mais, nós tenhamos essa preocupação para que se tenha uma democracia com a comunidade por um todo. Essas pessoas, normalmente, elas eram totalmente limitadas, elas não poderiam se locomover e aproveitar certas coisas que a própria cidade, a comunidade onde ela vive, estava oferecendo. E isso que a Honda está fazendo, está dizendo para ela o seguinte, olha aqui, você tem a garantia, você tem a comodidade de sair na sua cidade, da melhor forma possível e chegar exatamente onde você quer. E independente. Isto, isto é o mais importante, Robert. Independente. Que eu iria falhar nesta palavra. Independência. Porque a pessoa com esta dificuldade, ela sempre está dependendo dos outros. E a Honda está possibilitando isso. Sim, e a nossa preocupação na Minami hoje, esse programa, ele tem uma série de etapas que transcendem a Minami. São etapas legais, porque o processo, o Honda conduz, ele é a facilitação da venda do veículo para o portador de deficiência. Sim. No entanto, existe uma legislação que facilita a vida do portador, do pessoa com deficiência na compra. Dependendo do seu nível de deficiência, você pode ter isenção do ICMS e do IPI. O que representa até 25% de desconto em relação ao valor normal do veículo. Porque são a parte dos impostos. Correto. Isso. E até existem determinados casos em que você tem isenção do IPVA. Ou seja, a economia disso, a premissa dessa economia tem a seguinte lógica. Inicialmente foi projetado para que, caso haja necessidade de fazer adaptações em determinadas situações, por exemplo, se o sujeito não tem a mobilidade das pernas, ele precisa de botar um acelerador manual, é uma despesa adicional. Certo, certo. Então, essa economia que ele tem com o imposto permite a ele poder usar o dinheiro para realmente... Disponibilizar esse valor para fazer a... A adaptação necessária. Necessária. Que não são todos os casos, mas existem casos. Sim, sim. De qualquer forma, esse sistema de isenção fiscal demanda uma burocracia. Como eu falei, transcende a Minama e transcende a Honda. Sim, aí são fatos legais. Exatamente. Então, para que? E isso, como qualquer sistema burocrático, tem as suas dificuldades. Então, o que a Minami procura fazer é dar um apoio para o cliente nesse processo. Auxiliá-lo quais são os passos, as etapas, para que você possa, em 60 ou 90 dias, entre o momento que você decidiu fazer a compra do veículo, estar com ele nas suas mãos. E Robert Aminami dá toda essa orientação e faz este acompanhamento para que o sujeito, a pessoa que é a parte interessada, não tenha preocupação nenhuma. Ela tem toda essa assessoria. Tem, inclusive, gratuita. Porque, na verdade, o nosso interesse é atendê-lo. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, nós procuramos auxiliá-lo, porque se há qualquer erro em documentação, em entrega de processo, aí é o risco de você ir e caminhar o processo e voltar. Então, é o que a gente procura auxiliar. Sim, daí acaba tudo voltando ao ponto zero. E aí começa tudo de novo. E muitas vezes dá aquela irritação. Lógico, a gente quer resolver o nosso assunto. Sim, e também já causa aquela expectativa de eu estou comprando o veículo e eu quero de uma vez esse carro. Exatamente, exatamente. Então, nós procuramos auxiliá-lo para evitar que qualquer erro, que é comum, porque não é um processo que se faz todo dia, atrase a venda do veículo para que a pessoa possa começar a usar e ter a sua independência. Sim, mas olha, Robert, o que diz aqui também tem um folheto todo explicativo, um folder aqui com todas as explicações, que enfim, a pessoa que tenha qualquer tipo de dúvida, ela pode se dirigir até aqui a Minami, conversar com os assistentes aqui, enfim, os colaboradores, e tirar todas essas dúvidas a respeito deste programa da Minami. Eu vou fazer aqui uma leitura. São dez passos. O passo um, o laudo médico, DETRAN-SUS, e aí depois qualquer coisa tu me interrompe, Robert. Então, o primeiro é o laudo médico, DETRAN-SUS. O segundo, encaminhar a sua CNH para as devidas alterações, porque a legislação de trânsito exige isso, que tenha dentro da sua CNH a alteração escrita, a inspeção do IPI prazo de 45 a 60 dias, a isenção do ICMS Rio Grande do Sul prazo de 7 dias, a isenção do ICMS São Paulo. Uma coisa importante aqui, Robert, é que tu estavas falando no início para nós, existe aqui uma situação em que o carro, ele já é, ele já sai de fábrica com o nome da pessoa, né? Eu gostaria que tu explicasse esse item pra nós, pra prosseguirmos depois aqui. Normalmente a situação, como é que é o fornecimento de um automóvel? A fábrica produz e encaminha pra concessionária, vende pra concessionária, que então vende pro público em geral. De fato, nós somos a ponta do varejo, da montadora. Numa situação dessa, é um processo que, como há uma série de isenções de impostos, que estão na origem da venda, ou seja, na venda da fábrica, eles têm que ser direcionados, têm que ter nome e sobrenome. Ou seja, quando a gente encaminha um processo desse, que já tem todas as autorizações fiscais do IPI, do ICM, o que ocorre? A fábrica vai fazer o faturamento diretamente para a pessoa. Então o carro vem direto pra pessoa, já com o nome da pessoa, nota fiscal é o nome dela, exatamente pela questão tributária. Então é assim que funciona o sistema. Então o que nós somos, somos um intermediário nesse processo, que procura auxiliar a fazer o programa andar, porque é um interesse muito grande da roda. Quando o veículo chega na concessionária, ele já está com a nota registrada no nome do cliente, já com toda a documentação. Olha só então, a partir então do quinto passo, o sexto passo é o faturamento, como o Robert estava nos explicando, o faturamento na fábrica, prazo de 30 a 45 dias, o embarque do veículo e envio do boleto para pagamento, chegada do veículo, adaptações e vistoria do Inmetro. Aqui uma coisa importante também que chama a atenção, Robert, que é esta vistoria do Inmetro. Ela dá uma garantia ainda muito maior, porque está sendo vistoriada pelo Inmetro. Sim, o Inmetro já faz algumas avaliações dos veículos, tradicionais. As tradicionais. Por exemplo, o nosso Fit, o Honda Fit, o Honda City, o próprio Honda Civic, eles são classificados naquela índice de eficiência do Inmetro, ele é classificado com letra A. Sabe aquele selo que a gente estava acostumado a ver em geladeira? Exatamente. Ele agora vem no automóvel também. O selo da geladeira. Exatamente. E os nossos veículos, os principais veículos, todos eles são classificados com índice de eficiência A. Ou seja, não só de consumo energético e da evolução do que faz, como a questão de poluição de meio ambiente. Ou seja, a Honda tem essa preocupação também. Certo. Mas, além disso, como você mencionou, o Inmetro faz a vistoria de, no caso de haver adaptações que sejam necessárias para o eventual pessoa com deficiência que precise de algum acelerador manual, ela faz a fiscalização para que aquilo esteja dentro das normas e seja fator de segurança. Então, isso é mais um ponto positivo no aspecto de que quando o veículo sair da concessionária, ele vai sair totalmente legal e totalmente inspecionado com a devida segurança necessária para todo o processo. O nono passo é o emplacamento, a isenção do IPVA e a entrega para o cliente. Esse, o nono passo aqui, é o coroamento de todo o processo. É verdade, é verdade. Porque o sujeito, quando vai, ele vem até a concessionária, vê o veículo e tudo mais, ele já fica naquela ansiedade para estar já o mais breve possível dentro do seu veículo. Então, o décimo passo aqui é o mais da hora da entrega da chave para o cliente. É verdade. Sem dúvida nenhuma. E uma coisa importante também que eu chamo a atenção é que nós vamos mostrar depois aqui, no próximo bloco, nós vamos disponibilizar um tempo para que o Robert, com a sua assessoria, possa nos mostrar todos os passos internos da desmontagem do banco, a abertura dessas portas que o Robert falou para nós, dentro desse processo, como funciona, para que o telespectador tenha o conhecimento de exatamente tudo como está funcionando. Nós vamos fazer um intervalo, não saia daí, já voltamos. Rodo Alto Peneus Revendedor Oficial Good Year Imobiliária Modelo Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis Michele Decorações Agrimec Implementos Agrícolas Fatisma Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contáveis Fatisma Dois Caminhos E um Futuro de Oportunidades Unidas Aluguel de Veículos É como tem que ser Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem Apoio a eventos, lazer e gastronomia Hotéis Morotim Com seu jeito de ser Casa do EPISM Compromisso com a segurança do trabalhador Visite nosso site www.casadoepism.com.br Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública Hoje, mais uma vez, estamos fora dos nossos estúdios E é sempre uma satisfação, uma alegria quando a gente vai até o local Onde nós queremos mostrar para o senhor e para a senhora O ponto onde nós estamos fazendo o nosso programa e também o assunto, ou seja, o local Que a senhora e o senhor possam visualizar o que e qual os nossos objetivos Hoje estamos aqui na Minami Motors A Minami que fica aqui no bairro Camobi No centro de Camobi, na avenida principal Fazendo com que tenhamos para com o senhor e a senhora A preocupação de trazer as novidades, assuntos e notícias importantes A Minami, ela tem uma certificação de acessibilidade A concessionária está trabalhando fortemente em cima deste item tão importante no país inteiro E hoje, então, o nosso assunto é acessibilidade dentro do programa Honda Conduz Que é uma apresentação toda de um veículo totalmente pronto e adaptado para a acessibilidade de pessoas com deficiência Que são chamadas PCD, pessoas com deficiência Estamos conversando aqui muito tranquilamente com o Robert Clive O Robert é o diretor da Minami Motors Robert, nós falávamos agora no intervalo que para nós chegarmos nesse ponto onde nós estamos Dentro da concessionária e os veículos aqui em condições de serem entregues A própria concessionária, ela também tem que sofrer um processo de avaliação e de fiscalização Para que ela consiga autorização para entrar dentro deste programa Eu gostaria que tu explicasse um motivo a nossa Exato, a Honda tem uma preocupação tão grande nesse aspecto Que ela examina a concessionária para ver se dentro dos parâmetros que são estabelecidos por ela Essa concessionária está preparada para receber e atender uma pessoa portadora, pessoa com deficiência Sim, o espaço físico da loja E a acessibilidade E a acessibilidade Na hora de entrar na loja você tem que ter a rampa, você tem que ter os banheiros adaptados Você tem que ter facilidade de mobilidade dentro da loja Então, para que isso aconteça, nós sofremos uma auditoria da Honda Que antes dela nos habilitar a isso, ela faz essa verificação Tem que cumprir uma série de itens, tá? E cumpridos esses itens, nós então estamos preparados, nós estamos adequados para isso Recebemos inclusive uma placa onde homologa estar apto a atender a pessoa com deficiência Sim, Robert, a importância de nós estarmos aqui conversando com vocês É justamente de nós levarmos até a comunidade e despertar nela E esse é um dos grandes objetivos, Robert, do nosso programa É despertar nela que isso tudo depende não de um único segmento Depende de um conjunto Inclusive, eu como pessoa física, morador da minha casa lá, em qualquer ponto da nossa cidade De nós nos preocuparmos com esse tipo de problema, se é que nós podemos chamar de problema Mas que a frente da minha casa está com a calçada arrebentada A lajota está solta, não tem a rampa de acesso Isso tudo faz com que a comunidade, ela tem que agir de forma conjunta E o próprio nome já diz de nós vivermos em sociedade Por isso a importância de nós estarmos hoje aqui na Ronda É fazer com que seja despertado no nosso íntimo Que se cada um de nós nos preocuparmos com o nosso espaço onde nós estamos vivendo Nós vamos estar ajudando um todo, ajudando uma comunidade por inteiro E é por isso que chama a atenção este programa da Ronda Que está se preocupando E eu faço uma pergunta para ti, Robert Sem o aspecto de nós estarmos trazendo aqui qualquer tipo de competitividade Não Qual, existe alguma outra rede de concessionária Outra rede de marca que tenha esse mesmo projeto? Olha, eu vou ser sincero Eu não conheço Provavelmente sim Mas não sei se com a mesma intensidade do programa Ronda Conduz Porque isso sempre foi uma preocupação da Ronda Desde o início De antes de vir para o Brasil, inclusive Porque, e aí existe uma questão interessante Que vem da história Ou seja, nós por uma felicidade nossa Temos poucas pessoas com deficiência em decorrência de situações de conflito Diferente de outros países desenvolvidos Ah, correto Que tem pessoas com deficiência decorrente de situações de conflito que o país enfrentou Sim Então a nossa vivência é muito menor do que outros países como o Japão Ou como o próprio mercado europeu que tem essas terríveis experiências Sim E que foi obrigada a se ajustar Sem dúvida Importante isso, Robert Porque nós sempre usamos Em termos de uso impactante da prevenção São países que tem e ainda está existindo hoje problemas desse nível Em outros países Mas de nós usarmos esses exemplos Para prevenirmos as pessoas no uso adequado do trânsito Ou seja, muitas e muitas mortes desnecessárias Por falta de atenção Pelo uso da bebida Por excesso de velocidade Enfim Imprudência de modo geral Imprudência de forma geral Isso tudo tem que ser chamado a atenção Para esse trabalho muito forte e específico na prevenção Na segurança Na segurança E Robert, uma coisa que eu gostaria que tu chamasse a atenção novamente É o fator do desenvolvimento do veículo Que já a Honda preocupada com esse fator Ela desenvolveu toda essa tecnologia Para, em caso de acidente E aí vem o fator prevenção De nós evitarmos o máximo possível De agirmos com prevenção Agirmos com muita humanidade O que se diz aí Está se fazendo uma campanha muito forte É o fator de nós sermos amáveis no trânsito É uma parada na faixa de segurança O acionamento do pisca-alerta Para que a pessoa possa atravessar Nós estamos vendo que uma pessoa está com uma dificuldade De fazer a travessia num cruzamento Não custa praticamente nada É nós pararmos um minuto, trinta segundos E nós sermos amáveis E isso tudo vem também pelo contrário Quando nós fizemos um gesto desses Nós também vamos receber, Robert Uma também de volta daquela outra pessoa Você, oh, pode passar Está liberado aqui Um sorriso Um sorriso Que está tão difícil hoje Dentro dessa maluqueza, né, Robert Dessa rotina maluca que nós estamos vivendo hoje No mundo inteiro Robert, então O que eu gostaria de pedir a ti E aos teus colaboradores Para que nós pudéssemos fazer Uma demonstração Para que o pessoal pudesse visualizar Através das nossas imagens O funcionamento do Fit Uma coisa que eu não acabei Não deixando bem claro aqui Acredito eu É que o carro específico Com este programa é o Fit É tão somente o Fit? Não A Honda Existe Todos os carros da Honda Estão habilitados a isso O que existe é uma limitação legal Ou seja, os benefícios fiscais Estão limitados a carros Com valores de até 70 mil reais Ah, isso, isso Tá Então A legislação Permite que você compre com o benefício Desde que o valor de venda Não ultrapasse 70 mil reais Veja bem O valor de venda O preço para público normal A partir daí você tem o desconto Sim Que eu mencionei antes Correto Só para esclarecer Não adianta pegar um carro mais do que 70 E com o desconto ele cair para 70 Não O preço dele é no máximo 70 mil É E nesse caso estão habilitados O Fit O City Que nós temos um lançamento Com o 2015 Certo E um dos modelos do Civic Que são carros que estão nessa categoria Então são três linhas no caso São três linhas Uma coisa importante que eu queria mencionar A gente começou a falar e acabou não terminando Sim Na questão da construção do carro A Honda Antes da legislação A legislação brasileira obrigou o uso de ABS e airbag neste ano A Honda sempre Sempre teve em seus veículos ABS e airbag Sempre Desde 1997 Além disso ela trabalha com outro mecanismo chamado EBD A distribuição eletrônica e frenagem Quando você tem uma situação de risco e você freia Se o carro for entrar em desequilíbrio O sistema equilibra a distribuição de frenagem Então ele tem todo um sistema de ajuda Que é uma segurança mais do que Ela não é nem passiva Ela chega a ser ativa A passiva é a construção da estrutura do carro Para que ela absorva os impactos E a ativa é essa Todos os mecanismos que você envolve Para proteger o ser humano no caso de um acidente Além do cinto de segurança Com o pré-tensionador Ou seja, na medida que o carro O sistema interpreta que vai haver um impacto Ele te dá uma pré-tensionada no cinto Para evitar que você sofra o efeito chicote Sim De fazer o impacto dentro Contra o próprio cinto de segurança Correto Bem Vamos A partir de agora Verificarmos as imagens De nós Verificarmos aqui O Robert e o pessoal da equipe Nos mostrar direitinho O funcionamento na prática De tudo isso que nós conversamos até agora Cidadania e segurança pública Apoio cultural O Grione Concessionária Chevrolet Nossos caminhos sempre levam até você Rodo Alto Peneus Revendedor oficial Goodia Imobiliária modelo Administração de condomínios, vendas e aluguéis Michelle Decorações Agrimec Implementos Agrícolas Fadisma Com a missão de educar sempre Através de uma prática educacional aberta Íntegra e inovadora Direito e ciências contáveis Fadisma Dois caminhos E um futuro de oportunidades Unidas aluguel de veículos É como tem que ser Parque Hotel Morotim Que oferece a você o melhor da hospedagem Apoio a eventos Lazer e gastronomia Hotéis Morotim Com seu jeito de ser Casa do EPISM Compromisso com a segurança do trabalhador Visite nosso site www.casadoepism.com.br Esse aqui, como nós conversamos, Cornel É o Fit Que é um dos modelos Modelos de entrada da Honda Ele tem Esse inclusive é um modelo de 2015 Ele está na verdade na terceira geração Ele vem sendo fabricado no Brasil desde 2003 E por nove anos consecutivos foi eleito Pelas revistas especializadas O melhor minivan do Brasil Então, e a gente fica feliz em poder dizer Que os clientes vêm aqui e trocam pelo outro Pelo outro, pelo outro Continuam trocando Essa é a garantia que está É verdade Então, o Fabiano vai nos ajudar aqui Demonstrando a acessibilidade que esse carro tem Então, verificando A gente pode reparar o seguinte Existe um item importante No chão, o piso Ele não tem aquele calombo no meio Não tem o túnel no meio Ele é liso, ele é plano Entre os bancos ali Que fica aquela Ele é plano Então, com isso você facilita o espaço E você hoje sentam três pessoas atrás Confortavelmente Esse não tem o túnel no meio Que atrapalha a mobilidade Você tem um sistema de levantamento de bancos Onde você consegue abrir um espaço E é o sistema que a Honda desenvolveu É o que trava E você consegue ter um espaço aqui Onde você coloca objetos De até 1,30m de altura O Robert ficou do chão até o teto Totalmente disponível Totalmente disponível Você pode colocar uma cadeira de roda aqui Você pode colocar Chega a colocar uma geladeira pequena aqui dentro Sem dúvida Pelo tamanho, pela altura Você tem uma mobilidade nesse veículo muito grande Ao mesmo tempo que ele faz nisso Ele também faz do outro lado A gente depois vai dar a volta para demonstrar Você faz ele completamente Se abaixa Aí você pode transformá-lo em uma minivan Rebatendo o encosto Sendo que quando rebate o encosto Fica totalmente plano Ele vai abrir ali atrás Para que a gente possa ver Como fica plano A superfície Na hora que joga Ele deita E fica plano Uma estrutura totalmente aberta Para que tenha uma noção do tamanho disso Você coloca uma bicicleta aqui Inteira Sem tirar roda Ela entra perfeitamente aqui dentro A funcionabilidade é fantástica Então você consegue com isso Ter espaço E você chega a colocar Fabiano, deixa eu te interromper só um pouquinho Vamos mostrar aqui No caso da acessibilidade Para nós colocarmos a cadeira, Fabiano Só para isso Ela entra aqui atrás montada Sem desmontar Essa daqui é até dobrável Mas Sim, sim Parte de trás primeiro Não, parte de trás primeiro Parte de trás primeiro Ah, isso Olha lá Aí Não, lá entra inteira Pode botar Olha só É fantástico Porque Olha O que se vê Veículos Robert Com Uma estrutura muito maior Para se poder ter Esse é um veículo Médio E com todo esse espaço Dando toda essa garantia De acessibilidade Exatamente E a segurança Para o passageiro Ou seja Ainda que a cadeira esteja solta Ela não vai ultrapassar o banco Porque ela vai parar Nas laterais Sim 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 Bom, vamos mostrar agora A questão da abertura da porta É importante essa questão Da abertura da porta Tanto a dianteira Quanto a traseira Você tem o primeiro estágio O segundo estágio E o terceiro estágio Ou seja Você não tem o risco Daquela porta pesada Que volta em cima da pessoa Você abre O movimento aquele Do sair do veículo Né Robert Exatamente De novo é preocupado com isso Outra maniabilidade dos bancos Que nós temos também É quando você tem uma pessoa Que está com qualquer razão Sem poder dobrar a perna Sim Você pode fazer um rebatimento Do banco dianteiro E traseiro E a pessoa consegue Ficar com a perna esticada Isso aí É importante Nos mostrar isso Ele vai tirar O encosto de cabeça O encosto de cabeça lá Não é nenhuma manobra Complicada não Sim Rebate o banco Com muita funcionabilidade Ou seja Você pode Sentar E ficar com a perna esticada Totalmente É Olha só Muito bom E num carro Com tamanho reduzido Mas cabe tudo aqui dentro Exatamente Uma facilidade De direção Estacionamento Enfim Né Várias E assim Uma coisa importante Junto com o Fit A Honda está lançando Que a gente mencionou ali Antes O City Esse é o City 2015 Onde ele houve Uma mudança grande Na traseira Um sedã belíssimo Já Modernizou a sua traseira Modernizou Eu vou aproveitar aqui Para mostrar o seguinte Ele também Fabiano Por gentileza Ele tem uma abertura De porta-malas Que mostra Você coloca Aí você consegue Dobrar a cadeia de rodas E colocar A capacidade também Do seu porta-malas Exatamente E ainda tem Pode também Deitar os bancos Que a gente tem Um mecanismo De puxar aqui Sim E soltar o banco Para que você possa Também utilizar Ele no meio de comprimento Então a gente está Com A Honda está Com esse lançamento Então esse é O City 2015 2015 Já é o novo Vamos chegar aqui Esse aqui Estão mostrando A frente dele E o carro Como os carros da Honda Tem toda a preocupação Na construção No aspecto de segurança E da eficiência Que ele também É classificado Pelo Inmetro Com índice A Dentro daqueles índices Que nós falamos Do selo de geladeira Que a gente comentou Exato 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 Maravilha Olha Fantástico Eu queria agradecer A oportunidade Robert Muito obrigado Muito obrigado Para a disposição E eu volto A frisar aqui Da importância De nós estarmos aqui Com o Robert Hoje Porque Mostrar Que pessoas Estão preocupadas Os nossos produtores Estão preocupados Com várias coisas Mas principalmente Através das pessoas E isso É o que traz A cidadania Do nosso programa Despertar tudo isso E que tudo isso Depende De todos nós Desta forma Nós Agradecendo A gentileza Do Robert Em estar nos recebendo Aqui na Minami Nós encerramos O nosso programa Dizendo sempre Que O nosso programa Vai ao ar Todas as terças-feiras De forma inédita Às 22 horas A Minto Vai ao ar De forma inédita Todas as terças-feiras Às 21 horas E 15 minutos E depois Com as suas repetições Que a comunidade Já tem O seu conhecimento Muito obrigado Pela sua audiência Muito obrigado Por estar Conosco Nos observando Nos trazendo Sempre sugestões De pauta Para o nosso programa Tenham todos Uma boa semana E fiquem todos Com Deus Muito obrigado Cidadania e Segurança Pública Apoio Cultural Apoio Cultural O Grione Concessionária Chevalet Nossos caminhos Sempre levam Até você Rodo Alto Pneus Revendedor Oficial Good Year Imobiliária Modelo Administração de Condomínios Vendas e Aluguéis Michelle Decorações Agrimec Implementos Agrícolas FADISMA FADISMA Com a missão De educar sempre Através de uma prática Educacional aberta Íntegra e inovadora Direito e ciências contáveis FADISMA Dois caminhos E um futuro De oportunidades Unidas Aluguel de Veículos É como tem que ser Parque Hotel Morotim Oferece a você O melhor da hospedagem Apoio a eventos Lazer e Gastronomia Hotéis Morotim Com seu jeito de ser Casa do EPISM Compromisso com a segurança Do trabalhador Visite nosso site www.casadoepism.com.br